Transporte localizado! Torreta no lugar! 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 Cuidado! Cuidado aqui! Cuidado ali, inimiga! Atenção na minha mão! Inmigo, mexe! Coisa! Atenção! 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 O que você está fazendo? 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 Estorrem aquele objetivo! Você me ajuda aqui! Lá vai a granada! 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 Preciso de cobertura! Lá vai a granada! Preciso de cobertura! Lá vai a granada! Preciso de cobertura! Preciso de cobertura! Preciso de cobertura! Gr meta! Veicure aí! Lecura! Oh, meu Deus! 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 Oh, meu Deus!